Eu fui na cidade de Intrifúria, procurar um rapaz que dizia que ele era muito mentiroso. Chegando no dia de Intrifúria, fui na casa dele, conversar com ele, perguntei, aqui. Ele sabia que o pai tinha falado muito uma mentira mesmo, mas aqui, cadê seu pai? Ih, rapaz, o pai acabou de sair, as comédia B dele tinha abrigado, abriu o rapaz. O pai acabou de sair pra tentar pegar as abrigas de volta. Falei assim, ah, mas eu vou demorar. Demora não, porque o pai também tá, depois que ele fez um cruzamento em casa B, ele não tá nem dando conta de pegar a mel não, e tá tirando a mel de dia e de noite. E arrumou um jeito aí, moço, de pôr, de cruzar a abelha, tá cruzando a abelha e fazer a luta. Tá dando mel de zizinho e moito. E aí E aí E aí E aí E aí